Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! A resolução de um problema pode ter vários caminhos. Isso é verdade na vida e é verdade também na matemática. Tudo depende do nosso método. Na teleaula de hoje, nós vamos ver a resolução de um problema pelo método aritmético. O mesmo problema resolvido pelo método algébrico. A comparação de dois métodos de resolução e a segurança de uma resposta certa. E ainda, um terceiro método, o gráfico. Eu só vou me concentrar um pouco e nós já vamos começar, tá? A Feira da Caridade apresenta Madame Estela. Tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Eu gostaria de convidar alguém da plateia para me propor um problema. Madame Estela tem poderes para resolver qualquer problema. Eu? Eu tenho um problema. Muito bem, então pode subir aqui, por favor. Pode sentar. Pode dizer o seu problema. Madame Estela, eu sou cinquentão. A senhora sabe lá o que é isso? Claro, cavaleiro. O senhor deve ter cinquenta e poucos anos. A idade da minha mulher, Jurema, que é mais nova do que eu, se escreve ao contrário da minha. E a diferença entre nossas idades é igual à idade da minha filha, que hoje completa nove anos. A senhora que sabe tudo. Madame, por favor, adivinhe qual é a minha idade. Eu preciso me concentrar um pouco. E agora, o Paulo Cinquentão disse que a idade da sua mulher se escreve ao contrário da dele. Que a diferença de idade entre os dois é nove anos. E quer que a Madame Estela adivinhe a idade dele. Vamos ver como isso é feito. Pô, ô tio, legal essa ideia da Madame Estela, hein? Botar a gente aqui atrás resolvendo os problemas, o pessoal se diverte, a associação ganha uns trocadinhos. Vai ser uma boa. Ai, o que foi? A Madame Estela deu sinal. Opa, então vamos lá. Ela não resolveu o problema. Vamos lá. Vamos resolver pelo método aritmético, é o mais simples. Não, não, não. Eu prefiro resolver pelo método algébrico, que é muito mais rápido. Não, que nada. Você quer ver? Eu vou fazer o raciocínio das tentativas. Olha só, acompanha aqui. Nessa coluna eu vou escrever as idades possíveis daquele homem. Se ele tem 51 anos, o contrário é 15 e a diferença é 36. Não dá. Se ele tem 52, então ela tem 25. A diferença é 27. É, nada feito. Se ele tem 53, ela tem 35. Diferença de 18. Ah, mas se ele tem 54, ela tem 45. A diferença é 9. Deu. Seu Paulo Cinquentão, a sua mulher tem 45 anos. O senhor tem 9 a mais. E ao mesmo tempo, a mesma idade que a sua mulher, escrita ao contrário. Senhor Paulo Cinquentão, o senhor tem 54 anos. Acertei? É, acertar, acertou. A senhora demorou, hein, Maria? Ah, viu como demorou? Eu sabia. Ah, a gente devia ter usado o método algébrico. Usar o X, que é muito mais rápido, Vicente. Ó, eu vou te mostrar aqui. Mostra. Quer dizer, ó. A pergunta é, qual é a idade do Paulo Cinquentão, certo? Certo. Como ele já passou de 50, vamos chamar a idade dele de 5 dezenas e X unidades. Isto é, 50 mais X anos. A idade da Jurema é o contrário. Isso significa que termina em 5, certo? Certo. Portanto, é 10 vezes o número de unidades, X dezenas e mais 5 unidades, ou seja, 10X mais 5 anos. O que nós sabemos é a diferença entre as duas idades, que é 9 anos, tá certo? Agora equacionando, 50 mais X menos 10X mais 5 igual a 9. Vamos tirar o parênteses e fazer a conta. Mais X menos 10X é igual a menos 9X. 50 menos 5 é igual a 45. Menos 9X mais 45 igual a 9. Bom, agora nós deixamos o menos 9X sozinho e continuamos. Então vamos lá. Menos 9X é igual a 9 menos 45, que dá menos 36. X é igual a menos 36 sobre menos 9. Simplificando, 36 dividido por 9 é igual a 4. Bom, assim o valor de X é igual a 4. A idade de Paulo Cinquentão é 50 mais X, ou 50 mais 4 igual a 54. 54 menos 9 dá 45, que é a idade da Jurema. É o contrário da idade de Paulo Cinquentão. Viu só como foi rápido? A gente devia ter feito assim, Vicente. Ah, é. Mas agora eu quero mais problemas. Eu queria saber se essa bela data, essa data tão mágica, tão estranha, algum dia vai se repetir. O senhor quer saber se algum dia vai ter de novo a mesma idade que a sua mulher, escrita ao contrário? Sim. E se a diferença das nossas idades será a idade da minha filha? Pois eu posso lhe dizer que a sua pergunta, a sua primeira pergunta, vai ser respondida só daqui a 11 anos. Como eu descobri isso tão rapidamente? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Desta vez, o Paulo Cinquentão não pegou a Madame Estela. E eu acho que sei porquê. Vamos ver. Se hoje o Paulo tem 54 anos e a jurema 45, e nós somarmos 1 na dezena e 1 na unidade, isto é, 11 a cada idade, daqui a 11 anos o Paulo terá 65 e a jurema 56. Se somarmos mais 11, o Paulo vai ter 76 e a jurema 67. Se somarmos mais 11, e mais 11, e mais 11, e mais... Peraí. Um dia tem que parar, né? Não dá agora pra jurema ficar com 901 anos? Ou dá? Não, não dá. Depois que o senhor passar dos 100 anos, nós vamos ter que descobrir outro jeito de calcular. Satisfeito agora? E a minha filha? Algum dia, a diferença das nossas idades, vai dar de novo a idade da minha filha? O que você acha? Diferença entre idades é uma coisa que muda com o tempo? Essa, ninguém vai responder. Pense nisso, enquanto a gente volta para a madame Estela e sua próxima cliente. É que eu tô indo pra uma outra barraca aí da Feira da Caridade, pra fazer um lanchinho com as minhas amigas, né? Só que eu só tenho 15 reais e 70 centavos no bolso. Eu queria saber quanto que eu posso consumir pra ainda deixar uns 10% de gorjeta pro garçom. Minha amiga, eu vou ter que me concentrar bastante. Porque para esse seu problema, já me ocorrem três métodos de resolução. Três? Como assim? Três métodos de resolução? Pois é, nós vimos que no problema anterior foram usados dois métodos de resolução. Mas a madame Estela acha que esse novo problema tem três métodos. Qual será o terceiro? Vamos fazer uma coisa agora. Você tenta com o método aritmético e eu o algébrico. Quem acabar primeiro passa o resultado. Tá bom. Então vamos fazer umas tentativas aqui. Pra cada 10 reais de despesa, ela vai deixar 10%. Isso é 1 real pro garçom, não é isso? Então esse gasto seria de 11. E pra cada 1 real de despesa, ela vai deixar também 10%, ou seja, 10 centavos. O total então seria 1 real e 10 centavos. O que eu vou fazer é acrescentar novos gastos como esse, até chegar perto do que a moça tem, que é 15,70. Bom, aqui eu tenho que parar de somar mais 1 real, porque o total iria passar de 16 e a moça não tem essa quantia, tá certo? Por isso eu vou continuar com os valores simples e menores, 10 centavos de despesa. Epa! 15,73 é mais do que a moça tem pra gastar. Sendo assim, a tabela mostra que ela só pode deixar a despesa alcançar o que consta antes da última linha. Ou seja, 10 mais 4 mais 20 centavos, igual a 14 reais e 20 centavos. Isso aí, somado com a gorjeta, vai dar 15 reais e 62 centavos. Ó, e a moça ainda vai ficar com 8 centavos de troco. Veja só? Eu resolvi. Demorou, hein, Vicente? Tá vendo como você tem demorado? Tá bom, tá bom. Então mostra como você fez aí. Olha, eu chamei o quanto a despesa pode alcançar, ou seja, o que nós queremos saber de X, certo? Tá. Então, ó, despesa igual a X, gorjeta igual a 10% de X, que é igual a 10 sobre 100 vezes X, que é igual a 0,1X. Então o gasto vai ser gasto igual a X mais 0,1X igual a 1,1X. Eu quero saber o valor de X para que o gasto da moça na barraca não ultrapasse a 15 reais e 70 centavos, ou seja, 1,1X igual a 15 reais e 70 centavos. Ou menor que isso, faço a conta e descubro que X igual a 15,70 sobre 1,1, que é aproximadamente 14,27. Um pouco mais do que 14,20, como você acabou de achar, Vicente. Veja só, se a despesa for 14 reais e 20 centavos, a gorjeta será de 1 real e 42 centavos. Olha, então o gasto total é, olha, 14 reais e 20 centavos mais 1 real e 42 centavos igual a 15 reais e 62 centavos, meu amigo. Ha, ha, tá aí. Bom, como eu encontrei na minha solução aritmética, né? Bom, agora é só passar a resposta para a madame Estela, certo? Pois é, mas estranho, né? Ela não deu sinal? É mesmo. Será que tá acontecendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Pera, pera, cuidado, hein. Minha amiga, você vai poder gastar... É, 14 reais e 20 centavos. É, sabe o que é, madame Estela? É que eu também tenho poder. É, minha amiga, a minha concentração não anda lá essas coisas, mas, como madame Estela, tudo vê, eu vou visualizar esta resolução. Vamos pensar um pouco? Visualizar. Visualizar. Eu acho que dá para ver a resposta num gráfico. Eu vou marcar a despesa no eixo horizontal. No vertical, a despesa aumentada de 10%, quer dizer, o gasto real. E vou marcar, neste gráfico, alguns valores conhecidos, como os que o Vicente achou na solução aritmética. Dá para perceber que eu posso encontrar na tabela tanto esses três pontos do tipo XY igual despesa gasto quanto qualquer outro que calcular. E eles formam uma reta que passa pela origem dos eixos. Assim, para saber a despesa que corresponde a um gasto de, no máximo, R$ 15,70, eu marco este número no eixo vertical e procuro pela despesa no eixo horizontal. Isso dá R$ 14,20 ou um pouco mais. Igualzinho ao que o Gil e o Vicente encontraram pelos outros dois métodos. Na primeira vez você me pegou, mas agora, olhando este gráfico, você pode ver que Madame Estela nem tudo vê, nem tudo sabe, nem tudo ouve, mas pensa um pouco, não é? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos como o mesmo problema pode ser resolvido pelo método aritmético, pelo método algébrico e pelo método gráfico. Vimos também que podemos escolher um ou outro método. No entanto, resolver o mesmo problema por mais de um método é uma forma segura de ver que não erramos. Se as duas respostas forem iguais, é bem provável que estejam certas. Se forem diferentes, uma delas está errada. Acabou. Deu certo, hein? Gente, vocês estavam demorando um pouco. É muita conta, Maricela. Mas eu estava com medo que tivesse alguma erro. Calma, Maricela. Aliás, por falar em erro, sabe o que dizia o grande Einstein? Ele dizia que até gostava quando alguém apontava um erro nas teorias dele, sabia? Espera aí, por quê? Porque com o erro encontrado, ele ficava livre dele e podia chegar mais perto da verdade. Não é, bonita? Einstein, grande Einstein. Esse foi bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto